Boa noite, hoje é sábado, o meu nome é Nali de Araújo Leite, estou falando de Pameri Goiás. Hoje, primeiramente, quero saudar todas as mães do Brasil, todas as mães do mundo, pelo Dia das Mães. Gostaria de dizer que todas as mães são felizes por serem mães, mas estamos acompanhando a questão das mulheres torturadas, cruelmente torturadas no Brasil, torturas de controle mentais, através de sistemas, tecnologia, técnicas MKUltra, e a situação de cada uma dessas mães é muito triste. Mas eu tenho fé que essa situação, para todas nós, vai mudar. Nós todos veremos a liberdade em novos dias, através da atuação do Poder Judiciário, ao qual temos recorrido a longa data. Quero deixar claro que a lei Vima apoia é uma realidade. Estamos juntos construindo uma associação para representar as vítimas de crimes de torturas mentais, perseguições, assédios morais e de outras torturas mentais, que envolvem a vida social, religiosa, o trabalho, conduta social e todos os demais. Pessoas que nunca cometeram crimes, nunca delinquiram, não têm o porquê, muito menos aquelas que vivem encarceradas, serem torturadas e serem experimentos laboratoriais, patrocinados por grupos empresariais, junto à equipe de cientistas de áreas diversas, inclusive tecnológicas. Vejam bem, a realidade é que se trata de crime. Existe o processo, existe o procedimento de tortura. Pessoas no Brasil, assim como em todo o mundo, estão sendo torturadas. Essas torturas são com requintes de crueldade e tecnologia. Digamos que, desde 1946, existem informações de que tal sistema existia em países de primeiro mundo. Temos como praticantes de tal sistema, países como Rússia, Alemanha, para os quais partem os militares em busca de novos conhecimentos para fazer cursos de especializações e depois retornam para o Brasil. A questão é que são crimes invisíveis. Você não vê. E as evidências são poucas diante dos critérios da medicina legal existente. Não há menções em relação aos tipos de lesões sofridas por armas psicotrônicas e resultantes da telepatia sintética e MESER. Portanto, nós deveríamos ter uma delegacia especializada, um judiciário especializado, um instituto médico com profissionais especializados para atendimento destas vítimas. Eu chamo a atenção para a hipocrisia dos sistemas. Para que uma delegacia contra violências praticadas contra mulheres e crianças? Se essas violências estão sendo praticadas, mesmo que não sendo no corpo a corpo, são violências que trazem sequelas muito mais graves e irreversíveis. Uma violência sexual, um ataque de um tarado, de um estuprador. Ela dura horas. São horas de sofrimento terrível. Acontece que ela tem um início, um meio e um fim. A tortura sexual produzida sem ser no corpo a corpo, através da tecnologia psicotrônica, ela é uma tortura virtual, em certo ponto. A lesão que a mulher sofre, a crueldade, a impossibilidade de se defender, porque o corpo do atacante não está em conjunção carnal. É muito pior. Porque ela não tem um meio cessante. Ela inicia numa terça-feira, sem interrupções. Ela prossegue até a outra terça-feira. Este é um exemplo de um tipo de tortura. Depois dos sete dias, que eu classifico como sendo os dias de crueldade infinita, ela, ao ser examinada por um profissional comum, ele não tem como identificar e cometer um laudo. Os profissionais têm medo. Os profissionais não têm informação suficiente. E os que têm informação são coniventes. O que ocorre é que a região que foi atacada, ela estará ulcerada, avermelhada, muito vermelha, e terá sangramento. É o caso da violência reto-anal. Com certeza, se um profissional especializado estiver no Instituto Médico Legal, ele será capaz de proceder com um laudo digno, honesto e ético. Então, existem, sim, acessos ao organismo interno. Rosângela Santos Brandão, da Bahia, em seus depoimentos, ela relata claramente todos os horrores que sofre na orla sexual. Ela está licenciada e recorrendo à continuidade de sua licença porque eles a fustigam tanto que ela não tem condições de exercer atendimento em sua área profissional. Ela não tem como. E eles assediam as vítimas, as mulheres, 24 horas por dia. Nós temos casos de homens que estão sofrendo a mesma violência sexual e o estão declarando em diversos depoimentos. Nós temos vários depoimentos de homens dos Estados Unidos, da América, inclusive morrendo e declarando. Eu estou morrendo porque eles estão descompassando o meu coração. Eu estou morrendo porque meu coração já está falhando e realmente veio a óbito. Então, eles têm acesso ao sistema cardiovascular, ao sistema cardiorrespiratório, ao funcionamento orgânico da mulher e também ao funcionamento orgânico do homem. Eles têm acesso aos cinco sentidos, inclusive olfato. Eles produzem momentos de muito desagrado durante o momento em que as vítimas vão se alimentar. Elas, ao levarem o garfo à boca, concomitantemente, sentem um odor fétido insuportável. É um odor que traz a ação lesiva ao ato da alimentação normal. Aquilo ali já fica na memória da vítima. E toda vez que a vítima vai se alimentar, ela já fica tensa com qual será o próximo odor. Quando começam os sete dias que eu denomino de terror, nós temos casos de vítimas que se ajoelhavam e pediam para Deus para morrer. Pediam para Deus para morrer, porque era extremamente insuportável e não conseguiam evacuar nem urinar sem intensa dor. Ao ir ao médico ginecologista, o médico pegou a água benta que estava sobre sua mesa, o que não é comum acontecer com os médicos ginecologistas, e jogou a água benta nela, assim como faz um padre, durante um ato de exorcismo. Em outras circunstâncias, vítimas ao procurar, muito lesadas, ajuda de ginecologistas, foram submetidas a toque retal. Apesar de protestarem e alegarem que não havia problemas com hemorróida, o médico insistiu em confirmar isso através do toque retal. É muito triste saber que há uma guerra e a população civil está sendo adestrada a participar paralelamente. A produção da dor mental e psicológica não é o suficiente. A voz de comando cientificista orienta as pessoas com as quais as vítimas se relacionam a produzir sofrimentos maiores. Para os homens é uma dor moral muito grande. Para as mulheres, não inferior. Para as crianças é uma dor desconhecida. Eles não têm nem noção. O que elas falam? Mamãe, tem um bicho no meu bumbum. Está doendo muito, muito mesmo. Olha o que é. A mãe, ao examinar a criança, vê a região avermelhada, ulcerada, da mesma forma como acontece com o adulto. O sistema serve a pedófilos. As crianças são escolhidas através de um sistema de comunicação, uma tela do computador. Acredito que devam haver senhas de acesso para aqueles que são usuários e pagantes. Sem tocar na criança, o pedófilo pode fazer o que quiser. O que dá prazer no que fazem com as mulheres e os homens é a reação, o medo, a raiva, o choro. Todas essas reações produzem um estímulo às mentes doentias. Os cientistas evoluem em experimentos. Os grupos de psicologia evoluem em experimentar as cobaias, que são as vítimas dos crimes de tortura mental. E os empresários investem, como no sistema de mercenário. Os empresários investem e pagam e sustentam. Então, eles têm que ter algum retorno. E o empresariado exige um retorno bem rápido. Então, se esse retorno cientificista não vem, creio eu, em tese, que, digamos assim, a exploração sexual, ela venha a segurar o financiamento de tais experimentos. Aconteceu na Rússia, aconteceu na Alemanha, desde 1946. Na Rússia, nós temos publicado matérias que revelam os orfanatos que serviam para recolher as crianças sequestradas sob encomenda. Essas crianças permanecem no orfanato. Os secretários das pessoas importantes pegam essas crianças e levam direto para o aeroporto. No aeroporto existem jatos e aviões particulares, que levam essas crianças para praticar os abusos sexuais e tudo o que mais queiram com elas no ar. Acredito que, no espaço aéreo, os seus gritos não sejam ouvidos e a localização seja mais difícil. O que ocorre é que, retornando ao dito orfanato, elas são submetidas a um controle mental e a uma espécie de lavagem cerebral. É verdade isso? É verdade. Inclusive, as vítimas correm o risco de se distanciar de cada fato ocorrido. Então, o que acontece é que, durante esse tempo de voo, ocorre essa exploração, esse abuso sexual. E, depois, as crianças retornam aos orfanatos. Isso na Rússia. Enquanto eles conseguirem controlar a vontade das crianças, elas vivem. No dia em que elas resolvem rejeitar o sistema ou se rebelar, elas são mortas, enterradas nas areias do deserto. Não retornam ao orfanato. O seu preço é pago. Muitos corpos já foram encontrados nas areias do deserto. Esse sistema é um sistema vigente há muitas décadas em todo o planeta. Tenho pesquisado pelo FBI, pelas redes nacionais, o número de crianças desaparecidas hoje no Brasil. Concluí que fazem de grupos de crianças como fardos de mercadorias. Elas têm, num grupo de oito, somente uma é branca. Somente uma tem cabelos claros e olhos claros. As crianças têm características semelhantes. Por isso, classifiquei como fardo. Elas têm pele morena, cabelos pretos, lisos como cabelos de índio e características mais ou menos iguais e proximidade em estado e região geográfica. Podemos concluir na possibilidade de um crime sobre encomenda. Crianças fazendo parte de pacote. Obviamente que encomenda espera para fazer uso e tomar posse. Isso em tese. Muito mais facilitada a localização das crianças de acordo com encomenda através desse sistema tecnológico. Através de um chip, através de um maser, através da telepatia sintética. Não há mais necessidade de um chip para saber o que um ser humano pensa. Através das microondas cerebrais, através de um sistema de onde sai o comando. Os nossos pensamentos são juntados numa rede de CPDs. Dificilmente no Brasil, as grandes empresas não possuem salas de centro de processamento de dados. Nossos pensamentos são processados na tela do computador. Dali são gerenciados. A criatividade é um produto. A inteligência é outro produto. Critérios para análise de fantasias, outro produto. Esses produtos se apresentam numa linguagem subliminar, através da psiópia e de agências de propaganda. São empresariado, publicitário. Os pensamentos valem. A coincidência de que, ontem eu tive essa ideia, que coincidência hoje está na propaganda na televisão. Não existe mais. A sua ideia está na televisão, porque ela foi computada através de um CPD e transformada em anúncio publicitário. Você provavelmente não tem comida na panela, cobertor para o frio dos seus filhos, nem boas escolas, nem uma boa casa. Mas, com certeza, sua ideia reverteu em alguns mil reais para insiders e agências publicitários desse sistema. Então, é uma covardia muito grande a predominância e o enriquecimento ilicitamente acontecendo, enquanto muitas pessoas usadas se tornam cada vez mais pobres e com problemas mentais e de desemprego. Dificuldades para frequentar a universidade, como no caso do Hélito Antônio. Muito bem, prosseguindo com o nosso discurso, talvez até o monólogo, se eu não conseguir alcançar a credibilidade de todos os que estão me ouvindo, acredito que a credibilidade seja imperativa na presente questão. Nós temos procedido com denúncias e enviado denúncias às promotorias públicas, prestado socorro enviando denúncias às promotorias dos outros estados. Quero agradecer o estado de Goiás, porque tem abraçado e tem recebido as denúncias através da promotoria pública de Goiânia, do Superior Ministério Público, de uma forma que não fomos abraçados e nem recebidos em um lugar do país. Quero agradecer e acredito que o fato se deve à competência, ao exercício, à honestidade e à ética da qual vossas excelências são investidas, honrando grandemente a educação que receberam. Muito obrigada em meu nome e em nome de todas as mães. As mães hoje não têm um aspecto muito bonito nem jovial. O sofrimento se caracteriza, as olheiras, as noites de sono, porque somos impedidos de dormir. As crianças não têm sono tranquilo. Quantas mães não dormem porque são importunadas? Elas não dormem porque têm que vigiar a indução durante o sono que podem sofrer seus filhos. Há alterações também de batimentos cardíacos. Só para ter uma ideia, o momento em que eles quiserem produzir uma parada cardíaca, eles o podem fazer. O que eu não entendo é por que a luta contra a eutanásia, no momento em que podem matar um ser humano só no estalar de dedos. Então, quantos empresários não se livrarão de oponentes e concorrências comerciais? Quantos políticos não se livrarão de concorrentes políticos? Tudo isso tem que ser verificado. Estamos recebendo o apoio do Ministério Público de Goiânia. Tenho aqui a resposta a um dos meus pedidos. Foi em 18 de 2 de 2013. A senhora Nali, prezada senhora, Por ordem da promotora de justiça, Ana Maria Rodrigues da Cunha, chefe do gabinete da Procuradoria de Justiça do Estado de Goiás, Informo, vossa senhoria, de que a denúncia remetida a este Ministério Público e autuada sob o número 201-3644-61, foi encaminhada à Coordenadoria das Promotorias de Justiça do Goiânia para conhecimento e providências pertinentes. Atenciosamente, Marlene S. Baços, secretária da chefia de gabinete. Muito obrigada, senhora, e um feliz dia das mães. Quero também colocar uma outra mensagem. Prezada senhora Nali, Por ordem da promotora de justiça, Ana Maria Rodrigues da Cunha, Informação abaixo, foi encaminhada à 54ª promotoria de justiça de Goiânia. Informo ainda que maiores esclarecimentos a respeito de sua representação, E, então, eu comecei a encaminhar também à 54ª promotoria de Goiânia. A 54ª promotoria de Goiânia, de justiça de Goiânia, atua plena, tem atuação na inspeção das delegacias de polícia da capital ou do interior do Estado, Mediante solicitação do promotor titular ou por designação do Procurador-Geral de Justiça, Bem como em inquéritos policiais e demais peças de informação. Sou muito grata às vossas excelências. Com todo respeito, não poderia, de forma nenhuma, Deixar pessoas normais passarem por pessoas anormais, Dementes e insanos. Peço, solicito o cuidado com os laudos que vossas excelências vierem a receber. E não discuto a possibilidade visível, eminente, De que as vítimas que estamos enviando ao conhecimento da digníssima promotoria, Hoje, tenham sequelas, lesões, o que quer dizer, A exemplo, esquizofrenia induzida e outras sequelas. Solicito, portanto, desde o início, As promotorias, não somente a ação de inconstitucionalidade, Pelo fato de tortura ser crime inconstitucional, Ou seja, declarado na Constituição da República de 1988, Declaro ainda, como sendo tortura, As lesões corporais devem ser computadas, Principalmente, as psicológicas e mentais. Declaro ainda, que é necessário ter acompanhamento, Cada uma das vítimas. Precisamos de uma delegacia especializada, De um instituto médico especializado, De profissionais especializados. Nós necessitamos do acompanhamento. Requeiro ainda, Ações de indenização, De indenizações, me desculpem, E requeiro ainda, A aposentadoria, Para as vítimas, Inclusive, Com designo de observação, Em relação às crianças e adolescentes. Porque é sério, As lesões, Se iniciadas, Desde a infância, Não posso nem imaginar, Como essas crianças estarão, Aos 18 anos de idade, Idade em que deveriam estar, Se apresentando, Para servir à pátria. Eu acredito que, A imoralidade é latente, Seria como querer impedir, O futuro de nossa nação. Creio ainda, Que seja necessário, Observar as escolas, E a educação, Num processo, Ininterrupto, De criações de processos, Projetos, Salas especiais, Aos alunos, E o escopo dado, Pela psicologia, Com os hiperativos, Por favor, Não desperdicem as crianças, Rotulando-as de crianças, Com problemas mentais, E comportamentais, Criança alguma, Fica sentada, Assistindo aula, Se taxipada, E sob o poder, De intracranianas, Por favor, Adquiram o conhecimento, Científico da matéria, Para que não possa ocorrer, Um engano irreversível, Por parte, Da educação, Eu sou contra, Determinados projetos, Lecionei, Para crianças, Com daltonismo, E deficiência auditiva, Dentre crianças normais, No instituto de educação, De Goiás, Em Goiânia, Tive, Uma produção, De quase 100%, Por parte, Das minhas alunas, Então, Sugiro, A educação, A observância, Em relação, A este fato, Mas, Ainda, Escrevi, Diversas vezes, A presidência, Da república, Porque temos, Na presidência, Por ironia, Do destino, Dilma Rousseff, Dilma Rousseff, Foi torturada, Durante a ditadura, Militar, Somos, Igualmente, Torturados, Não temos defesa, Não vemos, O torturador, Não vemos, O estuprador, Mas, Sofremos, Violência, Choques, Radiação, Queimaduras, Terríveis, E, Não dá, Para sair, Pela rua, Gritando, E, Procurando, Quem é o autor, Do crime, A tecnologia, Permite, Que, Através de um botão, Seja disparado, Cargas, Radioativas, E com alvo, Com trajetória, Pré-definidos, Não somos, Tão ignorantes, Em relação, As armas, Militaristas, Mas, Não acusamos, Os militares, Porque, Sabemos, Que, Dentre eles, Existem vítimas, Desse mesmo, Sistema, Portanto, O empresariado, A tecnologia, Os cientistas, As clínicas, Multidisciplinares, Realmente, Estão envolvidas, Nesse sistema, De torturas, Escrevi, Para, Presidente, Nossa, Presidente, Dilma Rousseff, E, Alegando, Ser o quarto, Envio, Sobre as questões, Das vítimas, De crimes, Psicotróneos, Tenho escrito, Também, Para a senadora, Ana Rita, Incrível, Um ser humano, Incrível, Outro dia, Eu verifiquei, Que eu estava enviando, E-mail, E eles estavam retornando, Como se não existisse, O endereço, Eu entrei, Pelo Facebook, E denunciei, O fato, A excelentíssima, Senadora, Ana Rita, Imediatamente, Ela me retornou, Nali, Em que momento, O sistema falhou, Gostaria que me enviasse, Eu peguei, E encaminhei a ela, Encamiei, Fiz, Fiz, O encaminhamento, Porque, Havia ali, A questão, De que, A informação, Que ela obtivera, É que estava tudo bem, E eu estava fazendo, Uma denúncia, Não é? Então, Dessa forma, Se materializa, O que se fala, E se comprova a verdade, Nunca mais, Tive problema, Em meus envios, Ao senado, E também, Tenho grande admiração, Pelo senador, Flecha Ribeiro, Estive enviando, Vários projetos, Ideias legislativas, Em relação, Ao menos cabo, E ao tratamento, Do cidadão, A bagatela, De suas petições, Quando sofredores, De lesões, Né? Agora, Nós temos, Que recorrer, Ao apoio, De todos, Em relação, A legislar, Sobre crimes, De torturas, Cerebrais, Torturas mentais, Controle, Quero ressaltar, Que quando, Aconteceram, Os crimes, Nos quais, Crianças, Se apossavam, Passavam de armas, E matavam, Colegas, Matavam, Professores, Matavam, Coleguinhas, De escola, E funcionários, Das escolas, Em nenhum momento, Eu tive dúvida, De que, Aquelas crianças, Estariam, Sob efeito, De telepatia sintética, Uma espécie, De hipnose, E que não, Estavam em si, A condução, Mental, De crianças, Que nascem, E são conectadas, No sistema, As tornam, Visíveis, Sujeitos, De ações, Inexplicáveis, Pela sociedade, E pelos governos, Agora, Não creio, Na inocência, Governamental, Dos países, De primeiro, Mundo, E acredito, Que essa, Seja uma estratégia, Ligada ao projeto, De despovoamento, Do planeta, Existem, Várias, Formas, De se tentar, Despovoar, O planeta, E uma delas, É recorrendo, A países, De segundo, E terceiro, Mundo, São sempre, Descartáveis, Diante, Das realidades, Que são apresentadas, Peço, Cuidado, Que não, Aprovem, A lei, Que permite, A execução, Do marginal, Que cometeu o crime, Peço, Atenção, Diante das circunstâncias, Para que não, Aprovem, A eutanásia, Peço, Também, Solicito, Encarecidamente, A não aprovação, Do aborto, Solicito, Ainda, A observância, Em relação, A questão, Dos homossexuais, Porque estão sendo produzidos, Através desse sistema, Desde o nascimento, O acompanhamento é feito, Até a idade na qual, Assumem, Entre aspas, O homossexual, Que se tornam, Então, O homossexualismo é definido, Como sendo da linha, Da árvore genealógica, Não é, Nós temos hoje, Uma produção de homossexuais, Por que? É interessante, Ter o controle, Da homossexualidade, Independente, Da linha cromossômica, É interessante, Você, Por uma questão, De vingança, Você produzir, No seio, De uma família, Um homossexual, É interessante, Estudar, Psicologicamente, Pela psiquiatria, Como se desenvolve, Uma criança, Sob esse tipo, De indução, A definição, Sexual, Induzida, Portanto, Essa explicação, Para a, Digamos, Liberação do casamento, Entre homossexuais, Cuidado, Com a cooperação, Que estão, Dando, A esse processo, A esse crime, Ediondo, Que muitos riem, Achando, Que é questão, De crime, Que é tecnologia, Que é ficção, Ainda, Para daqui, A 100 anos, Já é, Uma realidade, De 100 anos, Atrás, Portanto, A ignorância, Por falta, De condição, De acesso, É até, Justificável, É aceitável, A ignorância, Por tema, E falta, De reconhecimento, Que se é ignorante, E que se quer aprender, Aí já não é, Mais justificável, E nem, Perdoável, Verifiquem, As condutas, As pessoas, Pais, Em relação, Aos filhos, Filhos, Em relação, Ao pai, Nunca existiu, Tempo, No qual, A conjunção, Carnal, Entre pais e filhos, Acontecesse, De uma forma, Tão, Tremenda, Deve haver, Uma explicação, Se eles usam, O cientificismo, Para produzirem, Esses fatos, No seio, Da sociedade, Usemos, Esse mesmo, Cientificismo, Para desmascarar, Essa farsa, Que é, Denominada, De acompanhamento, Multidisciplinar, Vamos, Desarmar, O inimigo, De uma forma, Tão, Cientificista, Com produções, De provas, Tecnológicas, E produções, De provas, Materiais, Depoimentos, Conclamo, Agora, Que as pessoas, Que se identificarem, Que compareçam, Que entrem em contato, Comigo, Ou com qualquer, Membro, Da associação, Da nossa, Futura, Associação, Ou mesmo, Diante, Do Ministério Público, Para que possamos, Abraçar, Essa bandeira, De campanha, Contra, Crimes, Psicotrônicos, De torturas, E lesões, De toda monta, Solicito, A todos, Que estejam, Me ouvindo, Que tomem, Este meu discurso, Como, Verdadeiro, Totalmente, Verdadeiro, Sinto, Sinto, Pelos, Envolvidos, Pelas, Pessoas, Envolvidas, Sei, Que tem, Muitas, Mães, Que sabem, Do envolvimento, Dos seus, E temem, Pela, Justiça, Que deverá, Ser feita, Sei, Também, Que diante, Dos cometimentos, Produzidos, Nas mulheres, Do Brasil, O que aguarda, Esses torturadores, Depois que foram, Seteciados, Depois que forem, Presos, Por ironia do destino, Quero alertar, A todos, Os projetos, De liberação, Dos presos, Está acontecendo, Exatamente, No momento, Em que podem, A vir, Ser presos, Essas pessoas, Que estão envolvidas, Nesses crimes, De torturas, Mentais, Peço que não colaborem, Com a promoção, Da liberdade, Daqueles que estão, Sobre todos nós, Sei que, Existe uma mistura, Nós temos, Um arrebanhamento, E um adestramento, Cidadãos, Comuns, Se envolveram, Até por ignorância, Ou por achar, Que era uma questão, De ajudar, Tomar a vítima, Como uma pessoa, E praticavam, Socialmente, Como eu disse, Eles atuam, Paralelamente, Então, Eles estão, Angariando, Pessoas, Em número, E em qualidade, De posição, Para que não, Sejam, Punidos, Ou seja, Um número, Tão grande, Que dificilmente, Ocorram, Os processos, Devidos, E as prisões, Devidas, Certo, Enquanto, Que, Os, Que estão, Aí, Lutando, Estão, Aparecendo, No youtube, E outros canais, Da internet, São, Em pequeno número, Não é? Mas, São, Pequeno número, Aqueles, Que se apresentar, Existem associações, E um grande, Número, De pessoas, Então, O que eu quero, Que vocês entendam, É que o nosso objetivo, Não é fazer justiça, Com as nossas mãos, Não temos capacidade, Pra tal, Somos vítimas, De violência, E, Realmente, Não temos a tendência, A cometer, A violência, Talvez, Se tivéssemos, Não estaríamos, Sendo vítimas, Até hoje, Mas, É um problema, Do poder, Judiciário, E queremos, Que o poder, Judiciário, Em sua ampla, Competência, Tome as atitudes, De vidas, Como já estão, Tomando, Peço aos que, Se identificarem, Com o processo, Com as minhas falas, Que, Nos procurem, Para que, Se juntem, A nós, Em número, Em conhecimento, Em discussão, Em participação, E, Alego ainda, Que a aposentadoria, É cabível, Mas, Que seja computado, Código devido, Aposentadoria, Não por problema mental, Aposentadoria, Não por demência, Aposentadoria, Por ser, Pessoa torturada, Certo? Acredito, Que a verdade, Deva prevalecer, Porque, Já o engodo, De demência, É para tirar, Das vítimas, A voz ativa, A confiabilidade, A credibilidade, Perante o júri, Perante as autoridades, E a sociedade, E eu não vou admitir, Uma afronta dessa, Promotoria, Tem o que fazer, Não é para ser enganada, Não é para ser, É, Iludida, Com uma falsa realidade, Para que os crimes, Tenham prosseguimento, E tenham sucesso, A promotoria deve ser respeitada, A sociedade deve ser respeitada, As igrejas que foram usadas, Dentro desse contexto, Acreditando, Que fossem pessoas endemoniadas, Muitos até se recusando, A conferir a verdade, Acredito que toda a população, Mereça respeito, Mas principalmente, As nossas crianças, Que são o futuro do Brasil, Estão degenerando as mentes, O comportamento, E preparando, Recrutando cada criança, Para seguir as ordens, De acordo, Com orientações, Que não são, De pessoas do nosso país, É uma tecnologia, De países de primeiro mundo, Portanto, Não sabemos até que ponto, Essas crianças serão, Teleguiadas, Eu acredito que seja, Uma questão de segurança, Não é pelo mar, Não é pela terra, Por onde vem, Essa invasão, Eu acredito, Que seja um problema, De invasão, Uma questão territorial, E a presidenta, Possa postular, Dentro desse contexto, Dessa informação, Não quero, Não quero, Desiludir, Nem desanimar, A nenhum membro, Nenhuma vítima, Mas o processo, É duro, É longo, E é difícil, De comprovação, Pode, Pode acontecer, Da exposição, Não só, Nos exames clínicos, Psicológicos, Mas também, Diante da sociedade, Da imprensa, O que eu já estou trabalhando, Em termos de comunicação social, É solicitando o respeito, A consideração, A participação, E publicando slides, Vídeos, Esclarecendo, E levando a conhecimento, Não temos luta, Contra nenhuma facção religiosa, Nenhuma igreja, Cremos em Deus, Somos pessoas de fé, De esperança, E de amor, Somos pessoas, Pessoas, Famílias, Somos pessoas, Que temos o estudo, Temos a participação, Política, Eu fui candidata, A vereadora, Aqui no município, Certo? E sofri as consequências, De ser vítima, Pelo resultado, Que obtive, Nós queremos, É ter uma vitória, Limpa e justa, Não queremos perder, Pessoas, Não queremos, Pessoas mortas, E pessoas mais machucadas, Do que são, Mas não dá, Para continuar, Com este sofrimento, Com esta invasão, E eles estão, Numa luta, Muito grande, Tentando transformar, As vidas das vítimas, Em vidas normais, Tirando os insides, Os torturadores, E colocando pessoas, Da própria família, Colocando pessoas, De igreja, Colocando pessoas, Da psicologia, Como se aquela pessoa, Tivessem sofrido surtos, Durante 12, 13, 20, 30 anos, E que agora, Estivessem sobre cuidados, Especializados, E que nada disso, Que já foi relatado, Publicado, Nunca, Existisse, Eu não vou aceitar, Essa mentira, Eu não vou aceitar, Esse engordo, Eu quero realmente, Que a verdade, Seja dita, Por mais dura que seja, Ou aquilo que restar, Em termos de memória, Porque nós temos, Que ter memória, E eu não creio, Que a memória, Da maioria das vítimas, Esteja em pleno, Funcionamento, Portanto, Os depoimentos, Tem que ser tomados, Devidamente, Porque, Eles mudam, O, Digamos assim, O humor, Para poder, Caracterizar, Como se fosse, Esquizofrenia, Eles mudam, Tem momentos, De grande sofrimento, Em que, As vítimas, Elas tem uma fala, Mais rápida, Tem uma forma, Mais, Digamos assim, Agitada, Em falar, E em agir, Isso é uma característica, Consequente, Do sofrimento, E da tortura, Tem outros momentos, Em que as vítimas, Perdem o controle, Emocional, Que já deveriam, Ter perdido, Há muito tempo, E choram, Convulsivamente, Essas crises, Elas devem, Ser acompanhadas, E com certeza, Por mais vontade, Por mais decisão, Durante os depoimentos, Não restarão, Dúvidas, Em relação, Ao que passou, Cada um, Dos depoentes, Cada uma, Das vítimas, Que, Eu não sei, Até o fim, De todo o processo, Qual será o montante, Qual será o número, De vítimas, Porque cada uma, Das vítimas, Se tornou, Um número, Cada uma, Das vítimas, É um número, É um experimento, Tem um perfil, E existem grupos, Que se interessam, Em experimentar, Essa caracterização, De cada um, De cada um, De cada um, Certo, Tendências, Tem alguns, Que tem tendências, E essas tendências, São falseadas, Para satisfazer, Este, Ou aquele, Grupo, Pagante, Então, Essas situações, Estão sendo, Articuladas, Demência, Não, Não se gastaria, Em experimentos, Com pessoas, Que tivessem, Demência, Mas, Existe a necessidade, Desse tipo, De argumentação, Diante do juízo, Porque, Hão de convir, Comigo, A violência sexual, E o usufruto, Do qual lançam mão, Em relação, As vítimas, Eles tem que, Abrir recurso, Em todos os sentidos, Para não serem punidos, Para não serem presos, Como estupradores, Como torturadores, Antigamente, Se dizia, Que prisão, É só, Para o pobre, Aí surgiu, A figura, Do extrema, A necessidade, No direito, Você vai, Passa, Ver um litro de leite, Um pão, A porta do vizinho, Seus filhos, Estão há dois dias, Sem comer, Você vai lá, E furta, Você tem fome, Não é? Seria uma justificativa, Não justificável, A fome, Hoje, É outra, E quem lança a mão, Desse recurso, Não é pobre, Não é pobre, São pessoas, São pessoas, De grande poder aquisitivo, São pessoas, Que tem estudo, Tem tudo, O que uma pessoa, Hoje, Em situação ruim, Desejaria ter, Mas, Não tem a consciência moral, A consciência cristã, Vive uma falsa realidade, Idade média, Sistema feudal, Constitui as pessoas, Que tenham menos condições financeiras, Como sendo obrigadas, E aquelas, Aquelas de menos condição financeira, Maior capacidade intelectiva, Como um perigo iminente, A ser, Digamos assim, Tirado do caminho, Eliminado, Então, Durante esses anos, De pesquisa, De sofrimento, De vivência, Nós, Podemos ter, Diversas considerações, Analisar, E até estabelecer, O modus operandi, Por parte, Dos marginais, Dos colarinhos, Brancos, Dos psicopatas, De alta periculosidade, Que são, Muitas vezes, Cabeças, Da sociedade, Do movimento, Religioso, Da frente cristã, É incrível, Mas, Eu acredito, Que até o final, Das investigações, Até que sejam publicados, Os participantes, Haverão, Muitas surpresas, E, Riscos, Para todos, Cada testemunha, É uma vítima, Cada vítima, É um depoente, Portanto, É um risco, O, O, Rapaz, O homem, O usuário, O, O pedófilo, Todos aqueles, Que fizeram parte, Do esquema, Estão temendo, Pelo que vai acontecer, E, Realmente, Nem assim, Eles diminuem, A frequência, Eles diminuem, O número, De vítimas, Que estão fazendo, O sofrimento, E o terrorismo, Que praticam, Eu estive, Falando, Por e-mail, Com Joel, Mendes, Ele me escreveu, Disse, Não me poupe, Publique, Divulgue meu nome, E o depoimento, Dele, É um dos mais tristes, Dos mais tristes, Que eu já li, Eu também, Estive, Prestando, Algum socorro, Ao Sérgio Rangel, Passando mal, Madrugada, Com arritmia, Eles produzindo arritmia, Aquela coisa, Sabe, Para a gente, Que está, Vivendo isso, É assim, Não tem como, Não saber, E, Depois, Ele foi tomar banho, Só para ver o acompanhamento, Eu publiquei, Uns slides, E eu criei, Um personagem, Chamando, O, 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 Otorado, E tudo, O que ocorria no banheiro, Passado, Alguns dias, Sérgio Rangel, Me manda, Um e-mail, Ali, Fui tomar banho, E só tomo banho, Na água fria, Me dirigiram, Um ataque de energia, E veja só, A situação, Na qual, Fiquei, Ele tinha o glúteo, Do lado, Esquerdo, cheio de bolhas de queimadura de segundo grau. Eu imediatamente encaminhei o e-mail do Sérgio Ranjan lá do Rio de Janeiro, Irajá, para o Ministério Público, porque não é brincadeira. Além do Sérgio, a Rosângela me manda o tornozelo com queimadura. Aí eu tornei a encaminhar para o Ministério Público. E engraçado foi que eu fiz os slides e coloquei no YouTube. O controle deles é tão grande que dois dias depois, eles lesaram o Sérgio Rangel. Como se diz, não adianta alertar, fazemos como, quanto e o quanto queremos com vocês. E eu tive uma outra questão aqui, eu achei engraçado, porque o foco deles é a região reto anal. Como já provamos até por fotos em relação ao ataque do Sérgio Rangel. E eu tenho uma trajetória que eu faço de carro para buscar as marmitas num restaurante aqui, porque até a alimentação não é viável você comprar, deixar nos armários, porque nós já detectamos pessoas entrando aqui pela condição dos móveis, das roupas, das coisas. Alguém entrou e remexeu. E também já tivemos problema com alimento. Eles têm acesso, eles entram, eles colocam medicação, eles fazem o que acontece. Eles sabem quando você entra, quando você sai, quando você está em casa, não está. E eu tomei a direção do restaurante, mesmo a trajetória, que eu não posso me isolar. Então, eu fui e filmei a vaca. A vaca estava deitada perto do córrego, tinha sido arrastada. Aí eu olhei a vaca, a vaca preta, aquela branca de manchas pretas, e já não sei qual é a raça. Os meninos, os alunos, chamaram a atenção atrás, pelo bumbum da vaca, estava aberto. O orifício anal da vaca estava aberto, tinha alguma coisa saindo, e os mosquitos cobriam, estava preto de mosquito. Aí os meninos falaram assim, olha aí, o que é isso que está saindo e tal. E eu pensei assim, às vezes ela não conseguiu parir, morreu tentando parir. Aí a menina falou, mas ela está mojando. Falei, não, então ela está amametando, ela tem bezerrinho. E a vaca com o olho aberto. Eu fiquei pensando, a gente sempre tenta sair de paranoia e não estabelecer. Então imagina se eu vou concluir que tem alguma coisa a ver com a nossa luta. Meu sobrenome já é Leite. Leite já lembra vaca. E aí os ataques que eles fazem é sempre dentro desse contexto. Aí eu encontro uma vaca morta no meio do caminho. Então, assim, é uma resultante. São anos e anos de diversos acontecimentos que têm relação. Então, você para, você estabelece uma relação. Será que é um aviso? Mas somos todas criaturas do mesmo Deus. Eu não acredito que o que tenha acontecido com aquele animal tenha sido o resultante de uma violência humana. Inclusive, eu já mandei e-mails para a Anvisa. Aquela vaca deveria ser examinada para se ter. Pode ser a causa de raiva. Pode ser a causa de contaminação nas águas do córrego. Pode ser um caso de outro tipo de violência. Atropelamento não foi. Mas o peão alegou que ela foi picada por uma cobra na pata. Eu não sei. Mas são vários animais que estão ali próximos ao córrego. Realmente existem cobras. Inclusive, uma foi encontrada no meu quintal. Uma coral legítima. Então, o que ocorre é que deveria ser feito um exame, coletar o material e levar para o laboratório. Porque animais mortos na estrada, assim, é um perigo. Ainda mais próximo às águas. Então, só ilustrei. Normalmente, as vítimas, elas entram em pânico. Então, essa relação, ela deve ser estabelecida de uma forma normal. Você está pensando que é assim, então você vai... Eu voltei ao local, conversei com a pessoa próxima que viu a prefeitura, foi, recolheu o animal. Graças a Deus, a prefeitura sempre é eficiente, não é? E enterrou no lixão, lá no aterro sanitário. Mas não procederam, pelo que me informaram, laboratorialmente. Então, acabou. Acabou o assunto. Então, a gente recontinua a vida, certo? E bola para frente. Não devemos parar por conta de suposições, ameaças, ou o que parece, ou seja o que for. Vamos continuar nossa luta. Olhe em torno de si, olhe para as pessoas, com amor para as crianças. E vejam, dependem ou não dependem de você? Dependemos uns dos outros? Quero alertar também aos pais dos autistas, para que não caiam nessa envergadura. Cuidado com as propostas de ter acesso aos pensamentos do seu filho, ao chipar seus filhos, para ter maior controle. Muito cuidado com toda e qualquer tecnologia. Os autistas seriam vítimas incondicionais do processo. Principalmente que tem momentos que eles gritam e eles reagem de uma forma na qual você não poderá designar. Se é por alguma violência mental que ele está sofrendo, ou por questões do próprio problema que ele possui. Não corram riscos, cuidem, guardem os seus filhos, guardem uns aos outros e participem conosco. Você não precisa ser vítima para fazer parte da nossa associação. Você precisa ser um ser humano, um cristão, ou uma pessoa que crê na vida, uma pessoa de esperança e disposta a duas horas da manhã, quatro horas da manhã, meia-noite, três horas da tarde, estar disponível para uma palavra amiga, para um telefone, às vezes até para correr para o local e apoiar. Porque o que podemos fazer um pelos outros é o apoio moral. Porque nem o material nós estamos tendo a condição. Nós não temos a condição. Mas eu sei que as portas serão abertas e Deus vai beneficiar a nossa associação e teremos sucesso para podermos ajudar e amparar até que a promotoria pública consiga elucidar todas essas questões. E possamos ter o juízo, o julgamento, a nossa libertação, porque esse é um tipo de escravidão. Nós ainda somos colonizados através das leis de primeiro mundo, através da tecnologia do primeiro mundo. Nós ainda somos colônia de países de primeiro mundo. Precisamos nos levantar e reagir. A gente solicita a presidente da República Dilma Rousseff a exemplo do que ela passou e da compreensão que ela tem de todos os fatos que nos apoiem e nos ajudem. Não queremos fraudar, não queremos roubar, queremos o que é de direito, o nosso direito. Desejo novamente a todas as mães, um feliz dia das mães, que tenham muita paz, muita felicidade, muita união com seus filhos. Que saibam aproveitar todos esses momentos, momentos privilegiados para vocês mães, de terem toda essa liberdade de exercer a maternidade, não terem esse processo dentro de vocês, dos seus lados, dos seus filhos. E apoiem os filhos das pessoas que estão sendo vitimados. Não excluam, não tenham preconceito. Tenham paciência, tenham amor no coração. Muito obrigada a todos vocês pela atenção. Nalí de Araújo Leite, de Pameri, Goiás, para o Estado de Goiás, para o Brasil e todo o mundo. Um abraço.